Estou aqui no topo da estrada que é considerada a estrada asfaltada mais alta do mundo, vamos ver ali qual a altitude da estrada para confirmar se é realmente a mais alta do mundo. Aqui tem uma placa meio rústica, mas feita com pedra aqui do local, indicando aqui a altitude de 4.910 metros e a estrada asfaltada está ali. Vamos ver ali o GPS quanto está marcando. Aqui no GPS está marcando quatro mil oitocentos e setenta e seis, quatro mil oitocentos e setenta e sete metros. Então vamos considerar essa altitude menor, quatro mil oitocentos e setenta e sete metros. No meu altímetro eu acusou quatro mil oitocentos e setenta e dois, ou seja, de qualquer maneira, é estrada asfaltada mais alta.